Boa noite, meninas. Boa noite, como é que vocês estão? Eu tô com muita saudade. Quanto tempo, né, gente? Vocês que são novos aqui, eu me chamo Sandra Gomes. Fiquei mais de 40 dias afastada, fiz alguns procedimentos e depois eu conto para não ficar confundindo vocês, né, o testemunho, o que aconteceu para poder me afastar, né? E hoje eu vim aqui para que amanhã eu vou ter outro procedimento cirúrgico e vim agradecer algumas pessoas, né? Eu quero agradecer o plantão que lavou meu cabelo, Vitória. Obrigada, Vitória. Você é uma querida, tá? Você é uma pessoa especial, nunca deixe ninguém dizer o contrário. Tá bom, minha linda? Uma pessoa que que larga o seu trabalho, o seu tempo, para cuidar de outro assim, né? E que pode, que nem que não possa, né, gente? Está descarticando, ó. Eu acho que a pessoa que fiz ia ter que se responsabilizar. Então ela lavou meu cabelo, que saiu água preta, suja, gente. E ela fez esse carinho por mim. Tá cheirosinho, tá macio, tá limpo. Minha esposa até falou que vai dar um cheiro. Então é isso, gente. Amanhã eu vou ter que fazer mais outra cirurgia na perna, né? Que é um dos vídeos aí. Vai ter que tirar alguma máspere morta, umas bactérias que estão proliferando e aí vai ter que fazer algumas já as páginas, né? Mas vai correr tudo bem. Os médicos já passaram e eu já vou me preparar para entrar na dieta zero. E, no caso, hoje é, eu venho de aqui. Hoje é dia 21, então vai ser dia 22 de outubro. É isso, meu dia 22 de outubro. Vai cair no sábado. Então, de manhã eu vou estar aí eu fazendo um procedimento cirúrgico, né? Quero agradecer a todos que têm me apoiado, que estão aqui comigo, a minha família, meus amigos, as irmãs de oração, o povo de oração, vocês que têm a sua fé, que estão também torcendo por mim, orando por mim. Enfim, gente, amo todos vocês e agradeço pelos cuidados. Não tem me importado nada. E hoje eu vi uma palavra assim. E a gente sabe que na palavra tem um versículo que diz assim. Deus nos dá um fardo, né? Que nós não possamos aguentar. Então, eu pensava que não podia aguentar esse fardo. Mas a cada dia eu me surpreendo que eu vejo que sou incapacita. E hoje eu ouvi uma pastora falar assim. Que Deus, Ele nos coloca em situações, porque Ele sabe a nossa capacidade. Ainda que a gente ache que não tem capaz, mas Ele que nos capacita. Né? E uma coisa que eu prestei atenção no que ela falou. E quando ela falou aquilo, me chamou a atenção. Que eu lembrei até da laranja. Eu, principalmente, quando eu pego uma laranja, eu espremo ela o máximo que eu possa para tirar o suco. E essa pastora falou que Deus, Ele espreme, 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 até tirar tudo que Ele quer. Então, tem situações que a gente se coloca assim, né? O adversário, ele te coloca em situações, né? Que ele espreme você. E ele vai de frente para você. E tem gente que não entende o processo, né? Tem pessoas que não entendem, não. Acham que tem que ser da forma deles, não de Deus e da gente. Ninguém pode questionar Deus, gente. Sabe? Eu aprendi também isso. E Deus quer que eu fique aqui o tempo que Ele quer. Foi muito difícil eu entender isso. Eu não queria, bati perna. Fiz peso. Eu surtei já aqui. Menos de 35 dias. Aqui não tem janela, gente. É só a porta. É um quarto, um quadrado. Imagina se eu ficar sem ver a luz no dia. Só vendo o dia passar. Mas não vê a luz do dia. Não sabe se é dia, se é noite. Vê só as pessoas. Ainda bem que não a gente vê as pessoas, né? Mas eu que não tenho todo dia a minha família. Mas Deus tem me sustentado, gente. E Deus tem sustentado a minha família. Tem sustentado meus amigos. E sabe aquele momento que parece que você está invisível? E Deus faz você aparecer do nada. É mais ou menos assim. Deus está fazendo a minha vida. Ele tem me espremido. Tem tirado todo o suco para provar do que eu sou capaz. Que nem eu mesmo sabia. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. Sabe? Por ele me ver, eu fui saber que eu sou forte. Deus, ele não procura os capacitados. A gente fica falando essas coisas, né? Mas a gente quando começa a viver essa experiência, a gente fica totalmente diferente. Então, hoje eu estou aqui agradecendo a você. Não fica falando muito, não. Nós vamos ter muitas coisas para falar, mas fica para você. Se Deus está te espremendo, é porque Ele sabe até onde você pode se referir. Só vai dando glória, ore, não reclame não. Porque quanto mais você reclamar, mais fica difícil. Quando uma pessoa falou algo comigo, Eu sinto que eu sinto muito desconforto na boca, né? E não gostei do jeito que eu ouvi, porque eu falei, ué, mas eu me sinto uma pessoa que acho eu que estou feia, né? Mas quando eu vi isso, eu vi que nós não somos nada e nós fazemos pouco. E nós demonstramos pouco. Então, se dedique mais, doe mais, ame mais a Deus mesmo. Adore mais, guie mais, ame mais, divulgue mais. E é isso que eu estou fazendo hoje. Quero dizer, Deus, que eu estou preparada para essa cirurgia. Medo todo mundo tem, todo mundo tem, né? E também, quero dizer, que eu estou muito feliz pelos tratamentos médicos, enfermeiros, pessoas que me amam, porque eu separo tudo direitinho, né? Cada um, uma pessoa separada, muito carinho e amor. Tem dia que eu fico pensando até, como pode Deus se reconhecer? A gente sabe que Deus adora, mas às vezes a gente se surpreende com Deus. Lógico que Deus conhece a gente direitinho, né? E aí aparece cada tipo, cada pessoa, né? Cada pessoa que faz a gente viver momentos, né, gente? Tão bom. Quando você está sendo espremido, né? Como eu falei mesmo, que eu vi que a pastora falou. Então é isso, gente. Se Deus está sendo espremido, alegre no Senhor. É porque Deus está vendo que você tem um caldo bom para se espremir. Deixa Deus te espremir, vai sendo espremido e vai dando glória a Deus. E aproveita os momentos, porque com certeza tem coisa boa aí, entendeu? De forma que a gente é espremido, a gente vai aprendendo a se superar e vai vendo do que a gente é capaz. E também coisas maravilhosas, Deus, para falar no nosso coração. Um beijo para cada um de vocês mesmo inscrito. Quero dizer que em breve nós estamos aí, tá? E estamos chegando, está faltando um pouco. Tá bom? Tchau. Tchau, povo lindo. Saudade de todo mundo. Tchau. E o que importa? Oi, Sandra.